Eu sou super crítico à questão da administração municipal aqui, porque a gente tem que ser crítico com a administração municipal, mas eu acredito, e falo isso publicamente, eu acredito que o Tiago está fazendo um bom trabalho na Secretaria de Saúde, segunda-feira ele vai reinaugurar a UPA, depois de uma reforma que está deixando a UPA muito boa, por sinal, criticava muito o Tiago quando ele estava à frente do Sedete, fiz muitas críticas sim ao Tiago à frente do Sedete, hoje eu posso dizer que o Tiago é o melhor secretário do prefeito Sérgio Azevedo hoje, e é um cara inclusive muito boicotado na administração municipal pelos colegas, o Tiago é um cara que critiquei muito no passado e hoje eu tenho a humildade de chegar e dizer que é um melhor secretário da atual gestão, a saúde com o Tiago Mariano hoje é uma outra saúde, que tem seus problemas, que tem suas deficiências, que precisa melhorar, que precisa, que tenha umas pontas soltas ali para serem melhoradas, mas o Tiago se revelou o melhor secretário, e eu te digo mais, não apenas no momento, como da administração inteira do prefeito Sérgio, que inclusive tem um secretariado muito fraco, muito fraco.